Distribuição Focos Filmes Focos Filmes Focos Filmes A cidade perdida está muito silenciosa Sim, acho que Alice deve estar fora caçando Mas ainda temos que tomar cuidado com Islistec Vem, vamos entrar antes que ela decida voltar Pensei que ela estivesse caçando fora hoje Will, uma das primeiras regras da sobrevivência é nunca supor nada É, tem razão, pai Venha, vamos para a caverna do Ennick e antes que ela volte Será que vamos conseguir fazer a porta do tempo se abrir desta vez? Não sei, mas precisamos continuar tentando até conseguirmos Mas lembre-se, fique de olhos abertos por causa do Islistec Não precisamos de mais surpresas, venha, vamos Eu não sei porque sempre eu que tenho que limpar a caverna Eu sinto falta do Comanche Espero que alguém esteja dando aveia para ele todos os dias Prefiro muito mais cavalos que dinossauros Está parecendo tonto Não precisa se esconder de mim, tonto Vem, pode sair O papai e o Will não estão Eu já vou descer Oi, tudo bem, tonto? O que você está fazendo aqui? Não devia estar com a sua família no pântano? Sabe, você pode se meter em muita encrenca se ficar andando sozinho pela selva Um enfesado adoraria comer você no jantar Tudo bem, pode ficar aqui um pouquinho Mas sem ficar fazendo esse som de bip, tá? Eu disse que nada de bip O poço do Islistec fica logo ali Será que já foi alimentado hoje? Vamos dar uma olhada para ver se tem algum Islistec por aqui Pai, você quer fazer isso mesmo? É melhor verificar agora do que ficarmos presos na caverna do Ennick de novo, vamos Parece que é um dia tranquilo para todo mundo Pelo menos sabemos que não há nenhum Islistec por aqui Até mesmo aquela coisa lá embaixo parece estar dormindo Vem Vamos até a casa do Ennick A Holly vai ficar preocupada se demorarmos muito Eu vou detê-lo eu, fuja, fuja, fuja Eu mandei fugir Largue sua arma agora, Rick Marshall Você sabe meu nome? Sabemos muitas coisas Não adianta brigarmos agora Nós dois em breve estaremos mortos Aquele é nosso Deus E este é o buraco sem volta Quando ficar com fome Ele sairá e nós dois seremos devorados Quem é você? Como sabe meu nome e minha língua? Sabemos mais do que você pensa, Rick Marshall Você não é o primeiro Muitos humanos vieram para cá Onde estão esses humanos agora? Foram embora Alguns desapareceram Alguns morreram Eu não vou morrer, eu vou sair daqui Seria bom continuar a viver, sim É verdade, mas temos que aceitar Eu não vou aceitar nada Deve haver uma forma de fugir daqui Isso só aconteceu uma vez Pronto, está vendo? E como fizeram isso? Eu não sei É apenas uma lenda De uma coisa que aconteceu Antes do novo Deus sair do ovo Pai? Pai? Ele deve ter caído no poço Pai, você está aí embaixo? Estou no poço, Will E você está bem? Estou bem, mas não estou sozinho Como é a cara dessa coisa, Deus? Não, eu não me referi ao Deus Islistec Eu estou aqui embaixo com um Islistec Um Islistec? Tudo bem, ele é bom Temos que sair daqui Antes que a coisa Deus decida que está com fome Mas pai, eu não tenho como tirar você daí Volte para a caverna e pegue a corda longa, Will Ir rápido Tudo bem, espera Eu já volto, pai Ele não chegará a tempo, Rick Marshall O Deus já está ficando com fome Quando foi a última vez que essa coisa foi alimentada? Não sei Eu não participo do ritual Qual é o seu nome? Meu nome é Islete Você realmente acha que seu filho chegará a tempo antes que o Deus fique com fome? Ele vai conseguir, se não encontrar com alguns da sua espécie ou com um hélice O que é hélice? É um alossauro que mora do lado de fora da cidade Nós a chamamos de Selima O que significa isso? Significa protetor Sabe, nós nascemos de ovos A Selima protege nossos ovos dos outros animais Até que saímos da casca e possamos nos juntar aos outros Deixa eu te perguntar uma coisa Por que o seu povo é hostil com a gente? Eles estão tentando proteger a única coisa que conhecem como sua Sabe, Rick Marshall Meu povo existe dentro desta cidade Sabem que nossos ancestrais a construíram Mas não sabem como ou porquê É a única coisa que meu povo tem para deixá-los seguro Os da nossa espécie que se aventuraram a passar pela fenda na terra Nunca voltaram Então nós ficamos aqui E protegemos o que é nosso De qualquer um que tentar entrar Mas seus ancestrais devem ser extremamente inteligentes para construir tudo isso Isso é verdade Mas nossos ancestrais também se tornaram hostis e bárbaros Eles se destruíram Os que permaneceram eram os fortes e não educados Então estamos condenados a ter a existência que herdamos Mas Slat Se o seu povo é inteligente como você Então devemos falar com eles de forma que todos possamos viver em paz Esse é o problema Sabe, meu povo não é inteligente Mas e quanto a você? Eu sou o único do meu povo dessa forma É por isso que estou aqui Como assim? De vez em quando os traços genéticos dos nossos ancestrais Nascem em um de nós Eu não sei como isso acontece Só sei que quando nasci Minha mente estava cheia de conhecimento do universo Seus ancestrais devem ter sido gênios para terem construído tudo isso Eles eram um povo muito culto Isso ainda não explica por que você está aqui nesse poço Esperando para ser comido por aquela coisa Deus Acontece que eu nasci com os traços dos meus ancestrais Meu povo me considera uma aberração E portanto uma ameaça à existência deles Eles me deixaram aqui para morrer Como deixaram todos os outros que nasceram como eu E aí, tonto Quer brincar de pegar o galho? Ótimo Lembre-se que não é para comer Você apenas vai buscar e traz para mim Tonto, tenho uma coisa que posso dizer sobre você Definitivamente você não é o melhor pegador de galho do mundo Qual é a distância até chegarmos ao topo deste poço? No mínimo sete metros Se eu conseguisse escalar esta parede Conseguiríamos sair daqui Seus esforços serão inúteis Nosso destino é ser consumido pelo Deus Mas se eu conseguir impedir Eu gostaria de ter uns pitons O que são pitons? São pequenas estacas de aço que os alpinistas usam Nós as enfiamos nas paredes e usamos isso para subir Isto aqui seria parecido com pitons? Sim Deve funcionar Pode funcionar Me dá aquela pedra ali Se vamos fugir, é melhor corrermos O Deus está ficando faminto Tudo o que eu preciso hoje é de mais um dinossauro Tchau, tonto Não, você não entendeu Eu preciso voltar a fazer minhas tarefas agora Não posso mais brincar É um enfesado Fuja, tonto Fuja, rápido Vai, tonto Fale, você está bem? É você ou eu? É claro que sou eu Quem você esperava? Fale, pegue o mosqueteiro e faça ele ir embora Não consigo levantá-lo sozinha People, não consigo levantá-lo sozinha Não posso deixar isso Não consigo levantá-lo sozinha Fale, vamos pensar Embora não posso levantá-lo sozinha Eles não precisar Nós é por isso Fale, sim T spontaneamente Não seolinamos Eu pergunto Não consigo e se des Après Casey Enfeste E?" Você está bem, Will? Sim, eu estou bem, mas o papai está com problemas. Ele caiu num poço slixtec e tem um slixtec lá com ele. Um slixtec? Eu não tenho tempo para explicar, eu preciso de uma corda para salvar ele. Como ele foi parar no poço? Um slixtec empurrou ele. Ele está bem? É, mas não estará por muito tempo, eu tenho que levar essa corda agora. Eu vou com você. Não vai não, você vai ficar aqui. Você não pode me deixar aqui de novo, eu não vou me impedir. Não é seguro, o enfesado me perseguiu até aqui, a hélice me perseguiu na cidade perdida e tem slixtec por toda parte. Eu não sou um bebê, e além disso você não pode me impedir, não vou deixar, será mais seguro se eu for com você. Você só vai me atrasar, será mais rápido se eu for sozinho, além disso o papai precisa dessa corda agora. Você precisa me levar, se alguma coisa acontecer com você eu ainda poderei salvar o papai. Você vai ficar aqui. Eu vou. Acho que não falta muito para sairmos daqui. Quando sairmos ainda precisaremos tomar cuidado com o meu povo. Eles não vão entender que estejamos nos ajudando. Chamamos isso de um ajudar o outro de fraternidade. É algo que devia fazer parte da vida de todos os seres vivos. Tem razão, seria mesmo bom ter essa fraternidade. Me dá outro pino. Slat! Slat, está bem? Acho que machuquei minha perna. Vá sozinho, Rick Marshall. Meu destino é terminar a minha vida aqui no poço com o nosso Deus. Nós precisamos tentar. Isso não é possível. É possível, eu te ajudo. Vamos! Vamos! Você é um verdadeiro amigo, Rick Marshall. Me espere, Will! Eu não disse para você ficar na caverna. Eu quero ajudar. Tá, tudo bem, mas eu não vou te esperar. Nem vai precisar. Eu acho que eu não consigo subir mais. Não pode desistir agora, Slat. Estamos quase no topo. É melhor para mim se eu morrer aqui e já. Meu povo me rejeitou. E eu não tenho lugar para ir quando eu estiver livre. Esse é um bom motivo para você continuar. Você precisa ensinar o seu povo sobre paz e compreensão. Precisa ensiná-los a melhorarem e viverem juntos em harmonia. É por isso que você nasceu com o conhecimento que possui. Se você desistir agora, você não será melhor que os seus ancestrais que destruíram essa linda cidade. E deixaram para o seu povo uma herança de bárbaros. Você é um homem muito sábio, Rick Marshall. Eu vou continuar. Não, não, não é a hélice. O que faremos agora? Ela não vai nos incomodar. Tô ocupada comendo. Vem, vamos dar a volta. Bom, Slash. Finalmente conseguimos. Você é um homem de muita coragem. Não. Sou apenas um homem que está tentando continuar vivo no mundo hostil. Sim, foi nisso que o mundo se transformou. Preciso voltar para o Will e para a Holly. Você ficará bem? Ficarei bem agora. Você me dê um novo ânimo. Vou tentar ajudar meu povo. Tenho certeza que vai. Até nosso próximo encontro. Pai, você está bem? Estou. Estou. Como você fugiu do Slashdack? É uma longa história, mas eu conto no caminho para o Hyg Bluff. Vamos. Rápido, de volta para o poço. Para o poço? Vamos. 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 Slashdack. Slashdack. Pai, e agora o que vamos fazer? Eu não sei. Mas já vi demais esse poço por um dia. Veja, eu tenho um buraco lá. Consegue ver para onde leva? Não, está escuro demais. É a nossa única saída. Vamos, vamos. Vamos. Onde estamos, papai? Eu não sei onde estamos, Holly. Eu não enxergo um palmo na frente do nariz. Isso me lembra da descida para o poço. Pai, a gente deve ter descido pelo menos uns sete, oito metros. Isso dá medo. Eu gostaria de ter ficado na caverna. Gostaria que todos nós estivéssemos de volta na caverna. Pai, olha isto. Espere um pouco. Parece um pino da arma dos Stacks. Mas como isso veio parar na parede? Não, merda. Estamos no fundo do poço. Vamos. Precisamos sair daqui, rápido. Por onde, pai? A neblina está tão densa que nem sei por qual caminho viemos. Teremos de subir com os pinos que o Slash e eu colocamos na parede. Will, você vai primeiro para que possa ajudar a Holly. Não. Will. Will. Você está bem? Eu estou, pai. Mas tenho a sensação de que não vou estar por muito tempo. O que vamos fazer, pai? Eu só preciso tentar detê-lo. Mas nós nem sabemos o que ele é. Acho que já devemos saber. Ei, pai, é uma corda. De onde veio ele? Não se preocupe com isso. Eu tire a sua irmã daqui, rápido. Vamos. Tá, sobe, Holly. Vai, Holly, rápido. Vamos. Vamos. Vem, pai. É um Islisteck? Não tenha medo, Will e Rolly Marshall. Como sabe nossos nomes? Eu explico depois. Primeiro, vamos tirar seu pai do poço. Pai! 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 Eu estou bem. Acorda, pai. Suba pela corda. Cuidado. Obrigado, Isliste. Você salvou nossas vidas. Vocês têm que sair rápido. Meu povo ainda precisa alimentar seu Deus e não seria sábio ficarem aqui nessa hora. Sim, mas e você? Eu vou ficar aqui. Vocês têm que sair. O Deus está cada vez mais com a mim. Vamos, pai. Vamos embora. Parem. Não se aproximem. Fiquem aí. Onde estão? Larga ele! Tire as mãos dele! Pai, vamos sair daqui. Slade, se saem conosco. Vamos. Podemos descansar um pouco. Sim. Eu acho que sim. Não creio que os Islisteques nos seguiram para fora da cidade. Eu não tenho tanta certeza disso. Não, tudo bem com ele, Will. É o Slade. Não precisam ter medo. Você deve ser da época do Ennick. O que é Ennick? Ele é um dos seus ancestrais que caiu através do portal do tempo acidentalmente. Se você não é da época do Ennick, como sabe tanto sobre nós? O Slade nasceu inteligente, filho. Quer dizer que você já nasceu esperto? Sim. Eu nasci com a inteligência dos meus ancestrais. Então, pode nos ajudar a abrir um dos portais do tempo para voltarmos para casa? Não, isso não é possível. Espere um pouco. Você disse que nasceu com o conhecimento do universo. É verdade. Mas por algum motivo, a operação do Pylons e Matrix não fazem parte desse conhecimento. Eu tenho que ir agora. Tchau, meu amigo. E obrigado. Voltaremos a nos encontrar. Tenha uma longa vida, Rick Marshall. Adeus. É, pai, talvez os Islistecs tenham algo de bom. Tudo tem algo de bom, filho. Nós só precisamos procurar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti